Muitas pessoas não sabem disso, mas eu vou te mostrar. Olha só essa tela aqui. Essa daqui é a plataforma da Logs e ela tá colocando o dinheiro no bolso de muita gente. Eu diria que isso daqui é uma nova tendência do marketing digital e uma tendência aí pra quem quer ganhar dinheiro na internet. E talvez você nunca tenha visto essa tela, não conheça essa plataforma de como ganhar dinheiro na internet. Isso porque quando você pesquisa no YouTube sobre oportunidades de ganhar dinheiro online, nem todas as pessoas sabem que existe essa plataforma. Então você tem a chance de sair na frente de muitas pessoas, beber água limpa e você pode realmente ganhar dinheiro com isso daqui. Eu vou te mostrar um passo a passo onde você pode ganhar R$210 por dia. Mais ou menos aí uns R$6.000 por mês. Eu sei que parece bom demais pra ser verdade, na internet tem tantos golpes, mas assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo. E é muito importante que você não pule nenhuma parte do vídeo, porque você pode perder uma parte importante que vai te prejudicar e você não vai conseguir ganhar dinheiro. E eu vou te ensinar isso aqui de graça. O que eu te peço em troca, se você gostar do conteúdo desse vídeo, aqui abaixo vai ter um botão Valeu. Aí você pode enviar qualquer valor que você quiser. R$2, R$5, R$10, R$50, o valor que você quiser. É uma forma de você motivar esse canal a continuar trazendo dicas pra você lucrar na internet. Então vamos lá, eu estou aqui dentro da minha conta da Logs. Pra você se cadastrar, eu vou deixar o link abaixo. Aí você vai cair nessa tela aqui e aí você vai preencher os seus dados aqui e fazer o seu cadastro, tá? O cadastro é gratuito e aí você consegue usar a plataforma. Quando você fizer o seu login, você vai ter aqui acesso aos menus da plataforma, ok? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no menu Loja, Vitrine de Afiliação. Ah, Maicon, vai falar sobre afiliado, eu sei o que é isso. Calma, esse aqui é um formato diferente. Você vai ver como que é interessante esse formato aqui pra você ganhar dinheiro, tá? Então aqui na vitrine de afiliação, na loja deles aqui, tem vários produtos que você pode estar divulgando, tá? Então tem aqui, ó, cinta modeladora, ó, tem uma escova aqui de alisadora de cabelo. E aqui vem o grande diferencial dessa estratégia. Quem for comprar esse produto, a pessoa só paga quando ela recebe na casa dela. Então ela faz só um pedido, o entregador vai na casa dela e aí ela vai receber o produto em mãos e depois que ela faz o pagamento. Então isso ajuda a pessoa a ter mais confiança para não cair em golpes. Ela só paga quando recebe o produto. Essa estratégia se chama Cash on Deliver. Tem vários produtos aqui que são virais, digamos assim. São aqueles produtos que as pessoas, quando elas veem algum anúncio, alguma coisa, elas ficam com vontade de comprar geralmente, tá? Ó, aspirador de pó portátil. Então tem vários e vários produtos. Olha só quantas páginas que tem aqui. Então, vamos entrar em algum produto aqui só para você ver como que funciona. Ó, vou entrar nesse aqui, ó. Escova alisadora 3 e 1. Você vem aqui em mais detalhes. E aqui tem mais detalhes do produto, como que funciona e tudo mais, tá? E aí você vai poder divulgar esses produtos aqui na internet. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que você divulga sem mostrar o seu rosto, sem aparecer. Enfim, você vai trabalhar de maneira anônima e ainda pode fazer mais de 6 mil por mês, tá? Então vale a pena você assistir até o final, tá? E só um spoiler aqui para você, tá? Eu vou compartilhar com você também daqui a pouco uma sequência aqui de outros vídeos meus onde você também pode estar lucrando na internet. Então, por exemplo, se você tem carro, moto e você abastece, eu vou te mostrar aqui uma dica para você abastecer ganhando desconto. Se você trabalhou de carteira assinada ou trabalha, tem como você talvez ter um dinheiro parado ali para receber, você nem sabe. Tem outras dicas aqui para ganhar dinheiro na internet, tá? Então daqui a pouco eu vou compartilhar com você também esses outros vídeos aqui. Mas vamos voltar aqui na Logs, ok? Aqui você tem o produto que você pode estar divulgando, tá? Então aqui tem mais detalhes do produto, só tem uma foto aqui. Aqui tem os links para você ter acesso aqui a materiais para te ajudar a vender mais e tudo mais. Mas beleza, como que faz então para eu divulgar esse produto? Você vem aqui, ó, afiliar-se agora. Aí no meu caso, como eu já sou afiliado, aí não tem como afiliar de novo, tá? Mas você clica em ok. Aí você vai agora na tela de afiliação dos produtos que você está divulgando. Então você vem aqui, ó, produtos, minhas afiliações. E aqui vão aparecer os produtos que você está divulgando. Aí você vem aqui, ó, escovalizadora, obter links. E aqui vão aparecer os detalhes desse produto, tudo mais. E aí você vem aqui, ó, páginas de vendas. E aqui você tem um link para você divulgar. É só você clicar em cima, olha só, copiado para a área de transferência. Então esse link aqui você vai divulgar na internet. Eu vou te mostrar daqui a pouco como que você divulga, tá? Mas só para você saber quanto que você pode ganhar, você volta aqui, ó, check-outs de agendamento. E aqui tem os planos que você pode estar divulgando, tá? Deixa eu colocar para o lado aqui, ó, para você ver quanto que você ganha, ó. Então nesse plano de 139 você ganha 70. No de 139 você ganha 58. Vamos pegar como base esse aqui, é 70 reais. Então, é totalmente possível você fazer, por exemplo, 10 vendas por semana. Aí 10 vendas por semana vai dar 700 reais aí por semana. Então no mês você pode ganhar aí talvez 2, 3 mil reais. Agora imagina você fazendo 15, 20 vendas. Então você pode fazer realmente uma renda de 5, 6 mil por mês apenas com um produto aqui, tá? Maicon, legal, como que eu divulgo? O que você vai fazer? Você vem aqui, ó, página de vendas. Copia o link, tá? O que eu recomendo que você faça? Você vai entrar no Instagram e você vai procurar alguém que fale sobre esse tema ou algum tema parecido. Então, por exemplo, você tá divulgando um produto de alisamento de cabelo. Então você pode pesquisar aqui, ó, cabelos. Vamos procurar alguém que fale sobre esse tema aqui, ó. Então você vai ver aqui, ó, as pessoas, tá? Que falam sobre esse tema. Por exemplo, Gleice Carvalho. Não conheço, só tô usando como exemplo aqui só pra você entender, tá? Então olha só, ela aqui é uma especialista em cabelos, né? O que você pode fazer? Você pode entrar em contato com ela. Tá aqui, ó, fale comigo. Você vai entrar em contato e fala assim, olha, eu trabalho com um produto que é alisamento de cabelo. E eu queria saber quanto que você cobra para fazer um story aqui. Aí o story é essas postagens aqui, ó. Aí você pergunta quanto que ela cobra pra fazer uma postagem aqui. Então olha só aqui, ó, tá divulgando os produtos aqui, ó. Ela poderia talvez divulgar esse produto pra você. E aí eu não recomendo fazer apenas um story. Ela poderia fazer talvez dois stories. Vamos supor que no primeiro story ela fala assim, Oi meninas, responda essa pergunta pra mim. Você tem dificuldades na hora de alisar o seu cabelo? Alguma coisa assim. Aí põe lá sim e não. E no próximo story ela pode falar desse produto aqui e colocar o seu link aqui, ó, de afiliado. Então olha só que legal. Você pode fazer uma parceria com essa pessoa, tá? Eu não conheço essa pessoa, nem recomendo que você entre em contato com ela, porque pelo que eu vi aqui, ela tem acho que a clínica dela, alguma coisa assim. Então ela não vai querer divulgar outros produtos. Mas você pode procurar aqui no Instagram outras pessoas que falem sobre cabelo, sobre unhas, maquiagem. Que talvez essas pessoas possam também se interessar por alisar cabelo, tá? Então é apenas um exemplo que eu tô te dando. E aí o que você pode fazer? Você pode talvez fechar um plano com a pessoa. Então, por exemplo, ah, quanto que você me cobra por dois stories por semana? Ah, eu vou te cobrar, sei lá, duzentos reais. Agora imagine que com duzentos reais você consiga fazer, sei lá, dez vendas por semana. Quarenta vendas no mês. Então você pode fazer uma renda de dois, três, cinco, seis mil por mês com baixíssimo investimento. E caso você não queira investir, o que você pode fazer? Você mesmo pode criar um perfil no Instagram sobre o assunto, usar postagens, fazer postagens legais aqui. Não vai copiar a postagem das pessoas, tá? Você vai fazer as suas postagens, postar Reels, carrossel, fotos para atrair pessoas. E aí, você tendo os seus seguidores, você pode divulgar o produto que você quiser. Você pode colocar o link tanto aqui como também nos stories, tá? Então, essa daqui é uma estratégia bem legal para você ganhar dinheiro que é usando a Logs. E eu também vou deixar para você como sugestão de assistir os meus outros vídeos aqui, onde você também pode aprender outras dicas de como ganhar dinheiro na internet, como que você pode até abastecer o seu carro, a sua moto aqui com desconto. Se você trabalha ou já trabalhou de carteira assinada, você pode ter talvez um dinheiro aí para sacar e você nem sabe. Então, esses vídeos aqui podem te ajudar bastante. Eu vou deixar aqui abaixo, então, os dois links para você acessar. O primeiro link é da plataforma da Logs, onde você pode se cadastrar, usar a plataforma e colocar em prática o que eu te ensinei aqui nessa aula, nesse tutorial. No segundo link, é para você acessar os meus outros vídeos com mais dicas de como ganhar dinheiro na internet. Então, eu recomendo que você assista os meus próximos vídeos para você realmente aprender a como ganhar dinheiro online. E se esse vídeo te ajudou, você pode clicar em curtir, se inscrever, me seguir no Instagram, arroba Michael Risse. E se você quer contribuir com esse canal, você pode clicar no botão valeu e enviar qualquer valor que você quiser. R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$50,00, o valor que você quiser, tá? E nos meus outros vídeos que você assistir, caso você queira contribuir com algum vídeo também, é só clicar no botão valeu. Te vejo, então, nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus